Oi, galerinha! Jóia! Estamos aqui de novo para escapar da Pig, né, Titi? É, agora a gente tem que escapar da Pig, escapar da casa e a Pig vai estar atrás da gente, né, Maria Clara? Sim, isso! Galerinha, então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, né, Titi? E clique no sininho para receber todas as notificações. Então vamos, Maria Clara, damos um recado para a galerinha, agora a gente tem que escapar da Pig. Ai meu Deus, tem uma Pig aqui em cima, nossa, na esquerda tem uma Pig, Maria Clara. Ai meu Deus, a Pig, a Pig, socorro, Vixe Maria, socorro, ai meu Jesus! Nossa Senhora, Nossa Senhora, ela quase me pegou, Maria Clara, até errei. Nossa, ela pegou alguém? Pegou, fez barulhinho. Pegou você? Não. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Te pegou! Ela te pegou? Não, eu não. Ela me pegou. Eu não. Ai Pig, ai Pig, sobe, sobe! Não, ela não pode subir, eu tenho que passar. Nossa Senhora. Pera aí. Sobe lá pra cima. Ai, eu vou chamar a atenção dela aqui, ó. Eu vou pular. Ai, pula! Meu Deus, não pulou. Meu Deus, corre! Corre, Titi, corre! Corre, Titi, corre, corre! O que que aconteceu? O Titi... Meu Deus do céu, Maria Clara, vamos ter que ir outra partida. Galerinha, voltamos aqui no parque, agora no parque. Porque deu muito ruim na casa, né Maria Clara? Muito. A Pig pegou eu e você. Sim. A gente não conseguiu, né Maria Clara? Não conseguimos. Vamos, então vamos galerinha, que agora vai dar certo, vamos fugir da Pig. Ih, Titi, parece que você diminuiu seu avatar dessa vez. Isso é verdade, ele tá bem pequenininho, né? Sim. Eu não sei o que aconteceu, galerinha. Isso foi a coisa que eu comi. Mas quando come, só aumenta, né Maria Clara? Não diminui. É, não diminui. Eu tô assim, tipo... Como assim? Maria Clara, tem uma Pig ali do outro lado. Ela tá vindo, Maria Clara. Pera aí. Volta, volta, volta. Tem uma Pig ali, meu Deus do céu. Olha aqui, a Giovanna tá com a chave. Olha lá, a Giovanna tá. Ela abriu? Quase, quase abriu. Meu Deus do céu, onde tá as coisas, Maria Clara? Ó, tem uma chave aqui, achei a chave. Qual cor? Achei a chave. Qual cor? Ai, meu Deus do céu, a Pig. Ai, meu Deus do céu, corre. Vem. Nossa. Onde tem laranja? Onde tinha coisa de laranja pra abrir? Ai, Jesus, a outra Pig, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus, corre. Ela tá atrás de mim, meu Deus do céu. Aí tem uma chave verde aqui. Pega, 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 pega. Eu tô com a chave laranjada, Maria Clara. Meu Deus do céu, a Pig vai pegar eu. Você vai morrer. Onde você tá pra eu não ir aí? Maria Clara, isso não vale, Maria Clara. Onde você tá, sério? Onde você tá? Eu tô com a Pig, eu não sei, eu tô no banheiro. Sei lá se é um banheiro, o que é isso aqui? Mas eu desprestei, eu desprestei a Pig. Desprestei lá, tá, eu aí que está. Eu desprestei. Onde tem chave laranjada, Maria Clara? Eu tô rodando aqui. Parece que eu rodo em cima. Achei. Parece que eu rodo em cima. Ai, meu Deus do céu, eu também tô rodando isso aqui. Olha aqui, tem chave aqui, Maria Clara. Você passa do lado, tem a chave verde ou a chave vermelha? Passei? A chave vermelha era a chave do poço, né? Não, a chave vermelha já acharam. Ah. Ó, tem uma chave branca. Pega. Tem que achar martelo, gente. Meu Deus do céu. Não sei se eu fujo da Pig ou se eu procuro as coisas. Tem que achar chave de fenda. De fenda, não. É uma chave, é uma chave. Tem que achar uma chave. Meu Deus do céu, Maria Clara. Vai acabar o tempo. A Pig is gone for a second. A Pig... Olha, eu escapei, Maria Clara. Hã? Eu escapei, Maria Clara. A gente abriu o lugar pra escapar. Onde você tá? Meu Deus, eu escapei. Onde você tá? Você sabe aquele lugar onde tem que usar o martelo e a chave? Não. Ele tá aberto. É lá que escapa, Maria Clara. Eu consegui escapar da galerinha. Tá, onde que é? A primeira vez. Onde que é? Onde que vai te ajudar? Pera aí. Aí. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Tá aqui, ó. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí, entra. Uhul. 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 Galerinha, conseguimos escapar pela primeira vez da Pig, né, Maria Clara? Estou. E vamos escapar pela segunda vez, né, Maria Clara? Uhul. Então vamos lá, Maria Clara. Vamos, galerinha. Vamos tentar escapar mais uma vez da Pig, porque o outro jogo a gente conseguiu. Yes. Nossa Senhora, a Pig já pegou alguém. Ai, Jesus. Ela tá atrás de mim, Maria Clara. Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu vou te deixar vermelha. Corre, corre, corre. Corre, Berg. Corre. Maria Clara, ela tá atrás. Ela tá atrás, Maria Clara. Corre, corre, corre. Ela pegou a Maria Clara. Pra onde eu vou? Parece que só tem você, Titi. É só você. Meu Deus do céu. É eu e a Pig só na casa. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai. Ai, meu Deus. Sai. Sai, demônio. A chave verde é ali. A chave verde é lá na casinha. Acho que é pra abrir alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Corre. Ai, meu Deus do céu. Maria Clara, ela vai me pegar. Não disse isso. Você é um ótimo pra despistar, menina. Você é ótimo. Meu Deus do céu. Você é ótimo pra despistar. Corre. Titi, a gente tá muito nervoso aqui. Que desce. Morri. Sabe. Aqui não tem pra onde ir. Ai. Corre. Nossa, eu consegui. Consegui tá falando. O que que eu fiz? Não sei. Ô, Titi, faz o seguinte. Você faz o seguinte. Ah. Você procura. Eu não achei nada de roxo. Peraí. Você procura uma arminha. E atira na Pig. Eu não encontrei arma, Maria Clara. Mas você procura a arma. Você procura a arma. Olha aqui, tem a engrenagem. Peraí. O Titi sabe que tem a engrenagem ali embaixo. Pega a engrenagem. Eu peguei ela. Eu peguei. Aqui embaixo, aquela que nós vemos aqui. É debaixo da escada. A Pig tá aí, ó. Aproveita. Sim. Mas aqui, ó. Aproveita. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Já era. Já era. Já era. Maria Clara. Ai, meu Deus do céu. Maria Clara, no desespero, a gente não consegue ver cadeado. Não consegue ver nada, Maria Clara. É, mas você foi muito bem. Todo mundo morreu primeiro. Só você que ficou. Ah, eu tentei, galerinha. Foi muito difícil. Vamos mais uma, Maria Clara. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Galerinha, voltamos. Dessa vez vai ser na casa de novo, que parece que foi o mais votado. Né, Titi? Sim, galerinha. E assim, a gente fugiu do parque. Agora a gente tá tentando fugir da casa, mas tá muito difícil, né, Maria Clara? Titi faz como eu te disse. Ah. Cadê tu? Eu tô embaixo. Já tô abrindo as portas aqui. Meu Deus, eu fiquei preso atrás da porta. Creto. É um bug. Bug. Chave amarela. Chave amarela. Pega. É chave amarela. Pig has. Chave amarela. Ó, o alaranjado é do sul. Ai, Jesus. Não, ela não acredita. Mas a Pig já vinha atrás do Titi logo de começo. A Pig, deixa eu ver. Não, sai, Pig. Sai, 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 sai. Maria Clara, some. Ai, não consigo. Corre, Maria Clara, corre. Eu tô com a chave amarela. Maria Clara, você viu alguma coisa de amarela? Ela te pegou. Ai, meu Deus, a Pig tá aqui. Ela não te pegou. Tô na sala, tô na sala. Eu tô na cozinha. Ai, meu Deus. Dá pra pedir pra fazer uma comida, que eu tô com fome demais. Essa conta. Eu tô com a Pig na garagem. Ai, meu Deus do céu. Você tá com a Pig na garagem? Tô, tô subindo, tô subindo. Não. Não tem nada a ver. Tô subindo, ela tá atrás de mim, Maria Clara. Não tem como não. Então, só corre. Fecha, corre, Maria Clara. Sai daí, sai daí que ela tá vindo. Só corre, só corre. Corre, corre, corre. Ai, ai, corre. Ai, quase chegou o Titi. De novo. Nossa, ela pegou alguém. A Pig pegou alguém. É, a Pig, a Pig. O que é que tem que ir? Ah, achou o martelo. Ai, nossa. Achei. Nossa, a Pig, não acredito. Ela te pegou? Maria Clara, eu já corri tanto da Pig que eu acho que eu já emagreci uns 10 quilos já, Maria Clara. 10 quilos. A Pig, aqui ó. A chave vermelha é daqui, ó. É, mas você tem que achar. E você achou? Pega a chave verde e o negócio. Primeiro pega o negócio. Peraí, peraí. Pega a madeira pra você pôr ali. Ah, madeira, madeira, né? Primeiro a madeira, depois você volta e pega a chave verde. Porque eu sei onde vai. Pega a chave verde, vai lá fora. Maria Clara, eu tinha visto o martelo e tinha visto a chave, uma chavinha. O martelo daria pra usar a guia. Pega o martelo, eu tô te falando, confirme. Ai, ah, não, ela me alcançou. Eu achei o martelo, Maria Clara. Era pra você ter pegado o martelo, hein? Mas eu fui pegar a Maria Clara e ela veio atrás. Não, vamos mais uma, né, Maria Clara, agora? Vamos, vamos mais uma. Galerinha, foi por muito pouco. A gente quase conseguiu escapar lá da casa, mas não deu, né, Maria Clara? Não deu, galerinha. Mas então a gente vai escapar aqui, ó, mal no shopping. Agora o mapa da vez é o shopping mall, né, Maria Clara? E vamos escapar dela, galerinha? Vamos lá? Cadê você? Nossa, eu precisei de duas vezes eu já usar a chave verde. Vem. Onde, onde, cadê? Passa pelo control. Sabe aí que ela... Sabe aí, achei, achei, achei. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Achei. Ai, meu Deus, a pig. A pig, Maria Clara, a pig. A pig. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, tá atrás. Vamos passar pelo control de novo, passa pelo control. Vai, eu despisto ela, despisto. Pelo control. Pô, é beleza, muito bom, Maria Clara. Que é intime, galera, que a gente joga intime, né, Maria Clara? É dupla. Cadê a pig? Tá no segundo andar, o titi morreu. Morreu? O titi faleceu. Morreu. Ai, meu Deus. Ai, achei. Achei um negócio super importante pra esta missão. Ó, ela lá na frente, olha lá a pig lá na frente. Volta, Maria Clara, volta, volta, volta. Não tem como pular, Maria Clara. Isso, boa, boa, boa. Ela caiu, Maria Clara, ela caiu. Ela tá embaixo, Maria Clara, volta, volta. Ixi. Titi, sabe com o que eu tava? Com o que é que você tava? Eu tava com aquele negocinho de pegar. Ah, moedinha? É. Ah, não sobrou ninguém. Nossa senhora. É, ninguém conseguiu escapar, né, Maria Clara? Então vamos despedir da galerinha? Vamos. Então foi esse o vídeo, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado. E já vai deixar o seu like se vocês gostaram. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos. E clique no sininho pra sempre receber notificação, né, Maria Clara? Então vamos nessa, Maria Clara. Tchau, galerinha. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.